Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje E hoje, quebrou o cabo da minha parafusadeira E hoje nós vamos resolver esse problema E eu vou mostrar pra vocês como fazer Então, bora comigo pro vídeo O que aconteceu aqui, né? Quebrou o protetor do cabo Que é essa proteção que tem aqui justamente pro cabo não quebrar E aí, vai usando, vai usando E com o tempo quebrou também O cabo aqui, também dentro aqui, ó Apesar de estar inteiro, mas eles estão quebrados Tá dando mal contato Vem, ó Torou o cobre dentro, né? Então o primeiro passo aqui vai ser o que? Nós abrimos a ferramenta A marca dessa parafusadeira aqui é a DWT Mas é o primeiro princípio pra qualquer parafusadeira Furadeira, o mesmo princípio Que você vai ter que fazer Talvez a única coisa que vai mudar vai ser os parafusos Nesse caso aqui, nós temos O parafuso que é fenda cruzada, né? E tem alguns, como por exemplo a Bosch Usa essa chave Torx Que é esse tipo aqui, ó Então você só se atente, né? Qual o parafuso No caso isso aqui é uma estrela, né? Então vamos usar aqui uma estrela, né? Pra poder tirar os parafusos aqui Vai ver que é bem simples, né? Fazer esse serviço Às vezes quebra Você não tá com condição de mandar pra assistência O primeiro defeito geralmente é o cabo, né? Que dá problema Então é só tirar os parafusos aqui Tirei os parafusos que estão aqui na vasilha aqui, né? Pra não ter perigo de perder eles Vai ser um parafuso específico, né? Nada está reservado aqui Abrir aqui é bem simples, tá? Você vai com o auxílio de uma chave de fenda Forçando ele aqui, ó De um jeitinho Que ele vai Vai abrindo aqui, ó Só mais nesses pontos Aqui a gente vai fazer o seguinte Deixa ela apoiada, né? Na mesa Pra poder retirar a capa E não sair desmontando tudo O motor tá saindo preso nessa daqui, ó Pronto Vou dar um empurrãozinho aqui, né? Pra poder ficar no canto aqui, ó Pra não Porque se você desmontar tudo aqui Você não tem experiência Pode ter dificuldade na hora de montar de volta Então tá aqui a parafusadeira, né? Então aqui eu venho, né? Vou desconectar Esse bornezinho aqui Eu tiro aqui, ó Viro aqui Você vê que Agora, é importante que você não desligue nada Que você não saiba, né? Então vamos desligar só os dois Mesmo, ó Esse aqui É um parafusinho Mas tem deles que É só encaixe Ó Vem aqui, desconecto O fio que tá quebrado, né? Esse aqui Desconecto aqui Esse outro aqui Tem deles que são fixos No gatilho Então você só emenda, tá? Pronto Tirei aqui, ó Lembrando que, ó Tá conectado aqui Ou tá conectado aqui Tanto faz, tá? A cor do cabo aqui não vai interferir Então deixa o gatilho aqui de lado Vou tirar aqui Soltar essa peçazinha aqui Importante que essa peçazinha aqui Ela tem que ficar Certo? Que é ela que segura o cabo Então eu puxo aqui Tá aqui o cabo aqui, ó Como é que eu testaria Pra saber se era o cabo? Vou pegar o multímetro aqui Colocar Na escala de Continuidade, né? E testar Daqui pra cá, né? E aí você vai ter certeza Que o cabo Vai estar Se o cabo vai estar rompido ou não Só que aqui a gente já viu, né? Que era partido aqui Então como é que nós vamos fazer? Se eu já vi que ele tá partido aqui Só venho e corto ele mais aqui, né? Porque esse cabo aqui Como ele já Tinha sofrido, né? Pra lá e pra cá Não é bom utilizar mais ele, né? Porque ele já tá Danificado Então a gente puxa mais ele aqui, ó Pra gente ter o espaço de ligação, ó Tá vendo que o tamanho que precisa Precisa um pedacinho maior Pronto, até aqui Tem que diminuir um pouco o cabo, né? Como eu disse Essa parte do cabo Que tava exposto Tava balançando A gente não vai utilizar ela Ó, tá vendo aqui Que ele já tá, ó Com a proteção já, né? Danificado Então essa parte aqui A gente vai dispensar Porque Não é bom deixar Porque ele vai dar problema depois Pronto Deixa mais ou menos o mesmo tamanho Tamanho que era, né? E aí No nosso caso aqui Ela tourou Nessa proteção aqui, ó Tá vendo? Essa proteção do cabo Como é que o pessoal Às vezes chama de rabicho Então tourou Que eu fiz Eu tive que comprar Outra proteção Outra proteção de cabo Esse aqui Eu não encontrei Pra essa parafusadeira, tá? A parafusadeira Que eu não encontrei Então eu comprei Na furadeira da bocha Vai dar certo também, ó Encaixa também É meio que padrão Esse aqui, ó Tá vendo? Qualquer um encaixa Porque ela é molezinha Ela acaba encaixando, tá? Prende da mesma forma Tá? E a parafusadeira Eu não tinha aquele link Assim pra botar A chave do mandril, né? Porque esse aqui é Mandril sem chave Mas você pode comprar Essa da bocha Que dá certo quase Em todas as furadeiras Você encontra fácil Fácil no Mercado Livre Tem link na descrição Caso você tenha interesse É só encaixar aqui, ó Porque se você não colocar Esse aqui Vai quebrar rapidinho o cabo, né? Porque esse aqui Que vai dar a proteção Pro cabo Então aqui agora A gente vem aqui Deixa solto Depois a gente coloca Vou botar um conectorzinho Pra conectar aqui Pra fazer o encaixe, né? Então a gente vem aqui Decapa aqui Um pedacinho aqui Pra poder dar o conector Esse cabozinho aqui Da minha parafusadeira Claro que pode mudar De parafusadeira Pra parafusadeira Mas o da minha aqui Tirei pouco aqui É de um milímetro, tá? Então eu já peguei aqui O conectorzinho aqui Conector tubular De um milímetro, né? Só conectar aqui, ó Até o final aqui E aí com o alicate Climpador A gente crimpa ele aqui Ó Fica conectado Se ele ficar muito grande A gente corta ele aqui Não tem problema Claro que você também pode Fazer o seguinte Colocar só o cabo direto Enrolar a pontinha aqui E colocar direto Sem problema Então vai Pronto Conectadinho, né? Por isso que eu disse Que tem que botar bichinho antes, né? Porque aqui agora Poderia atrapalhar aqui Tanto faz Aqui Não vai importar Inverter, tá? Mas vamos botar Da mesma forma que estava antes, né? Que estava assim Então vou tirar novamente aqui Cuidado, né? Para não desconectar nenhum cabo O azul estava conectado aqui Então é só encaixar aqui E vir com a chave aqui E apertar novamente Pronto Deixa firmezinho, né? Apertadozinho direitinho O outro aqui por trás Aqui, ó Pronto Já conectou aqui Até o final Se esse conectorzinho ficar grande Você pode cortar a pontinha dele Sem problema Pronto Prontinho Se a gente conectar Vamos tirar aqui um pouco Desse pó, né? Pincelzinho mesmo Não vamos mexer aqui Na parte da graxa Nem enrolamento Nem nada, tá? A ideia não é manutenção A ideia é só mesmo Emendar os cabos, né? Aqui a gente vem Encaixa novamente Direitinho do jeito que estava Cuidado para Encaixar corretamente, né? Pronto Encaixou aqui Encaixou o fiozinho aqui de volta Tudo E aqui, ó Você deixa com a folgazinha, né? Porque sempre vai tender a puxar E se puxar Vai soltar lá Então a gente deixa mais para dentro possível E aí fecha novamente Essa abraçadeirazinha aqui, ó Que é ela que vai Prender o cabo aqui, ó Para ele não sair mais daqui Aproveita e encaixa aqui O protetor de cabo, né? Nessa Prazer que ele tem aqui Para já ficar todo mundo preso Prontinho Apertado, né? Até o final Agora a gente vem com a capa de cima Novamente, né? E coloca aqui Cuidado para não ficar nenhum fio aqui, né? Para poder prender aqui, tá vendo? Deixa eles acomodados direitinho Todos no cantinho É só encaixar novamente aqui De jeitinho Apertar, pronto Se ela fechar aqui todinha Então tá encaixada bem direitinho Agora é só nós colocarmos os parafusos Ah, eu não testei o cabo antes, né? Para ver se estava quebrado em outro ponto, né? Que ela quebrou aqui no pé Porque eu já sabia onde é que estava quebrado, tá? Caso o teu cabo esteja quebrado Seja no pezinho aqui, né? Seja no outro ponto Você testa o cabo antes, né? Para poder ter certeza Que o cabo não está rompido em outro ponto, né? No meu caso aqui Eu não fiz isso Porque eu sabia exatamente onde é que ele estava rompido Não precisa apertar demais, tá? Só o suficiente para deixar firme E não deixar folga, né? Dá uma conferida no final, né? Para poder ver se não tem Não aperto demais Mas também não pode ser pouco, né? Para que os parafusos ficam caindo Prontinho Agora vamos testar, né? Ok Perfeitinha Show Eu vou tirar esse pinguele aqui Poderia deixar? Poderia, tá? Se eu tiver chave mandril No caso aqui eu não uso chave mandril, tá? Esse negócio aqui vai ficar só atrapalhando, né? Então vamos tirar Prontinho Cortei aqui, né? Justamente para não ficar Me atrapalhando Já que essa daqui Não tem chave de mandril, né? Importante que você Se tiver torada a proteção aqui Você tem que colocar ela de volta Tá? Porque se não for quebra o cabo rapidinho Então o cabo está todo intacto Tudo direitinho, né? Funcionando direitinho Beleza? Então quem gostou da dica Já deixa aqui like Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí